BITMASKS BITMASKS Olha aqui o carro, o último carro que a Corujita dirigiu Eu vou pegar um carro verde pra combinar comigo Pronto Deixa eu dar uma olhada Ela fez isso com o carro? Fez, olha aqui Eu não fiz nada Porque tem três pessoas no meu carro Elas estão entrando Não, deixa eu entrar também Ah, tá bom Vamos dar uma voltinha Brincadeira, hein, vamos Não, não é pra gente entrar Mas eu quero mais Cada um tem a sua torcida Eu tenho a minha que é muito legal Como é que eu dirijo isso aqui? É só botar pra frente, acelerar Tem que ver se tá no lado do volante também, né? Ela tá presa Ai, sai da minha frente Ela bateu em ti Bateu Ai, meu Deus, meu carro tá desmontando Eu tô perdendo o controle, galera Nossa, já era E eu também Mas tudo bem Ô, moleque Colusa vermelha Sai daí que eu vou te dar uma ajuda Eu quero sair daqui agora Não, eu vou Não, sai Pega do carro Porque esse daí tá preso Como tu vai entrar? Eu vou ajudar ela, ó Me ajuda, gente Pronto, agora vai Acelera Seja feliz Ai, gente Eu quero ver isso de certo Ai, vou pegar um S Dirigindo no meu carro Dirigindo no meu carro É batido? Então vamos Que eu quero bater Eu falei que eu era bom nisso Nossa, eu tô tendo vários acidentes aqui Vocês estão percebendo? Eu tô todo despedaçado Eu vou bater agora Penuda Eu vou bater em ti Você tem a pintinha Vermelhinha 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 Uau 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 Eu vou bater em vocês Sai da frente Não Cuidado Nós temos que sair daqui de dentro Ai, meu carro Eu derrumbei você Não, não me derrubou Eu tô bem Ai, não tô mais Que horror O menino bateu em mim Uau Eu tô aqui embaixo Só com o banco Vocês acreditam que só sobrou isso? Eu tô indo aí, amigão Tá bom Eu tô te esperando Ai, ai Ai, eu tô tentando Ai, ai Ai, eu tô tentando Vai na frente, galera Não acertou, infeliz Cortasse-o no meio Ah, foi mal Foi de propósito Olha só Ela é indo pro Beleléu O penhasco Para, é louca Vamos jogar Vamos Cadê a vermelhinha? Vai, pode ir Nossa, tá pegando fogo Sai Meu Deus Ai Corre Ai, me joga pra cima Que eu adoro Nossa, o meu carro tá pegando fogo Eu vou pegar um ônibus Vamos fazer o seguinte Olha só Eu vou pegar um ônibus E todo mundo entra no meu carrinho Pra gente dar uma volta Entra, vem Tá bom Aonde que você está? Aqui na sua frente Ah, tá Ai, me atropelou Tá voando Espera Tô chegando O pessoal é louco Eles tão louco pra me matar Espera aí Foi, sentou Prontinho Ai, tá bom Vamos dar uma volta Tô do lado da minha vermelhinha Ai, que romance E eu tô do lado do menino gato Não, tá do lado de mim Não, tô atrás de você Todo jeito Eu tô com medo Ele é muito barbeiro Ele é maluco Ai, que lugar é mesmo 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 Pronto Minhão, minhão Ai, ali teve um mega acidente Meu Deus O que que vocês estão fazendo? Nossa Tá todo mundo batido Você tá bem, mojo? Ainda bem que eu saí colento Ai, cuidado com os prédios Ele não respondeu porque ele morreu, eu acho, né? Deixa atenção aí, ô maluco Tô prestando atenção Agora vai ser uma ponte Ó, vamos lá Cane comigo Ponte, 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 ponte Ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ah, sim, é bem legal Ué, cadê o hospital? Ah, cadê o hospital? Acho que mataram o hospital Nossa, que horror Acho que nós passamos pelo hospital É do outro lado Você veio pelo lado errado Ai, eu vim pelo lado errado Era brincadeira Só porque eu sou bem assim Ai, que barbeiro Eu adoro dirigir Ai Ai Não, mas tá tudo bem O lagartilho, você não sabe dirigir, não Sei, é porque esse cara é encherido, nojento Que bateu no meu carro Mas tá tudo bem A gente só perdeu umas peças Bom, vamos entrar aqui Com licença, cara da patroa Mais Mais Ai Ai Caiu a frente do carro Caiu uma roda também Mas nós estamos bem ainda Dá pra dirigir, né? Eu tô vendo as rodas lá atrás Eu também Eu também Cuidado Cuidado pra não cair Eu também Ai, mais outra roda Ai Ai Pra quê? Ai, eu tô enjoado Ai, ela tá grávida Ai, eu também Ó, vamos descer aqui Ai 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 Morri Ai Eu morri Eu perdi minhas pernas Eu perdi minhas pernas, meus braços, minha cabeça, meu corpo Tá Foi bem legal Mas Pra finalizar com chave de ouro Eu acho Que temos que pegar um carro mais radical Sério? Qual? Aham Vem aqui, ó Que tem outros carros diferentes Ai Mas eu tô preso Me ajuda Ai Eu tô preso, dentro Agora quem vai dirigir Sou eu A gente tá na escada Se ela for dirigir É Tu vai dirigir mesmo Eu vou dirigir Tá bom Dirija aí, vai O que que tá acontecendo? Tá bem legal, né? Tá conseguindo O que que tá acontecendo? É porque eu afundei Ela tava um pouco gordo Aqui está Oh, bobão Não, é que o origem Tá que tá gordinha É, eu acho que era Não sei Ah, bobão Aí eu vou até sair daqui Ela, viu? Ih, era eu, gente Eu que tava gordo Ah, era ele Pô, mas espera Eu tô Ai, vocês não esperam ninguém Que jato Eu vou pegar um carro Só pra mim Também Eu vou Ai Você fez, meu bem Ai, ai Ai, ai Ai, ai Caiu Vou pegar esse último aqui, ó E pronto Eu tenho um carro Que ele é aberto Ele é conversível Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Meu filho Eu vou descer na grande jornada do escorrega Quer ver, ó Uhul Escorrega Ai, lâminas mortais Uhul Pronto Despedacei Onde que ele tá? Ai, meu cabelo Eu desci Vamos de carro Procurei Eu desci Eu subi Eu desci Eu subi Hello Oh, como que eles conseguem pegar umas patrobras bem legal? Eu queria Eu também queria Eu vou atrás Eu vou descobrir Oh, menino gato Você não me esperou Ai, foi mal Eu achei um caminhão Ai, eu quero um caminhão Eu quero um carrinho de hot dog Ah, eu também Uhul Olha o hot dog Ai, eu também vou Corujita Pera aí Eu vou vender um hot dog Tô aqui Porque o hot dog do Lega Artixo é bem melhor Não, o do menino gato é muito bom Aqui, ó A gente vai ter que disputar, eu acho Eu tô vendendo hot dog, tá? 50 real Esse carro tá pegando fogo Ai, ai Ai Não, não, não Volta aqui Volta aqui Seu verde Não, volto Ah, então volta aqui Seu feio Ai, ai, meu carro Ah, vamos ver quem acaba com o outro primeiro Vamos ver, não Vamos ver Vai ser uma disputa de homens Ai, onde que vocês estão? Aê Não Meu gal Eu ganhei Tu acha que tu ganhou Tu tá pensando que pode ganhar Porque eu vou pular aqui, ó Nesse capô Dentro do meu carro Eu vou destruir Não, não Adeus Feliz Pelo menos eu tenho o meu carro Tá tombado Mas eu posso chamar um guincho Ai, foi bem legal essa diversão Mas tá na hora de ir pra casa Que aqui tá bem perigoso Eu também Quero ir embora Eu também quero morrer de novo Nhaaah Ai Tchau 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 Tchau